Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Renata. Eu sou o Ícaro. E isso aqui é uma volta ao mundo, a gente tá no mochilão pela Ásia e hoje estamos em Bangkok. A ideia hoje é fazer algumas coisas diferentes que a gente não fez na primeira passagem pela cidade. E nós vamos começar o nosso passeio de hoje pelo Chinatown, que é o bairro chinês aqui em Bangkok. Então fica com a gente até o final, que esse vídeo vai ser muito legal. Se bora! E a nossa primeira parada vai ser um templo que se chama Wat Trimitch, que fica aqui em Chinatown. Ele foi construído aí com a ajuda de chineses, né, que vieram aqui pra Tailândia. E dentro desse templo tá o maior Buda de ouro do mundo. Ele pesa mais de 5 toneladas. Essa estátua tem mais de 200 anos, então vamos conferir tudo aqui e mostrar tudo pra vocês. E esse tipo tá bem no coração de Chinatown, então por isso que a gente escolheu começar por aqui, pra depois aí fazer tudo a pé aqui pelo bairro. E nós já compramos aqui o ticket, ó. Pagamos 100 bar pra poder ver a parte que tem esse Golden Buda, né. E ali atrás da Renata tem a placa sobre o dress code, especialmente pra mulheres, né. Então ela já vai colocar aqui a calça. Essa calça vai bem fresquinha, mas mesmo assim tá muito quente. Então eu sempre prefiro estar de... de shorts. E aí coloca a calça quando chega no templo, né. Exato. Inclusive a parte de cima também, ela trouxe o paninho, ó, pra cobrir os ombros. Isso, porque precisa cobrir tudo, né. Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima aí, aí. Ah, tá excelente. Tá? Tá, tá. Então é isso. Tá legal. Esse que o modelito tem, saindo daqui depois eu me troco. Ó, e o templo é essa construção, então aparentemente a gente tem que subir alguns andares pra chegar lá no Buda. E pelo que eu entendi, assim, cada ingresso dá acesso a um determinado nível de andar, né. É isso aí. A gente comprou só pra ver o Buda. Que foi sem bar, quinte reais, né. Fui sem bar. Então a gente pode ir só até o quarto andar, pelo que eu entendi. E esse templo, eu tava lendo, ele é considerado, tipo, segunda classe, assim, de templo, sabia? Tipo, não é dos principais, não é tipo o Grand Palace. Só que, meu, ele é impressionante, igual, assim, ele parece todo de mármore, assim, então, no lado de fora. É bem isso mesmo. Ele é bem impressionante. Bom, dourado, daquele jeito que a gente já mostrou, por exemplo, lá em Chamai, né. Ó, e tá rolando uma excursão de escola aqui, ó. Várias, né, tem vários ônibus lá fora, estacionais. Atenciosas, né, bem educadas e tal. Olha, que linda. Meu, e agora encheu muito. A gente tá no meio de uns grupos aqui. Tô sendo atropelado. Mas olha que bonito. Muito legal aqui. Como vários tempos que a gente passou, meu Deus, tá muito cheio, velho. Tem os sinos, né, ó. O pessoal toca os sinos. Consegui chegar perto do sino. Caraca, uma multidão, velho. Eu não imaginei que ia ser lotado assim. Não, e pior que, tipo, chegou um grupão agora, né. Aham. Ó, e a gente tem que tirar o tênis, ó, colocar ali. Meu celular, ele tá a mil graus. É, tá muito quente. Tá a trinta e um graus, diz aqui, mas sério, parece que tá... Tá muito quente. Muito quente. Eu vim de meia branca, né. Eu vim de meia branca, como sempre. Meia preta, gente. Meia preta no centro, porque... Não tive visão. De novo. Coloca pra mim aí, bebê. Pelo menos colocaram uma passarelinha aqui, né, ó. É, ó, porque esse piso aqui esquenta muito. Meu Deus, tá queimando muito. Ah, vambora. Vamos subir. Vamos ver como é que é esse Buda. Olha que lindo, gente. Parece que não pode fazer vídeo lá dentro, ó. Dá pra ver daqui, ó. Tô filmando aqui com o celular pra dar uma disfarçada. Olha que impressionante isso. É muito gigante. Muito, muito gigante. Quero tentar colocar... Olha uma pessoa, pra vocês terem referência aqui, ó. Uma pessoa aqui pra vocês terem referência do tamanho que é essa estátua. E a gente recebeu um folhetinho ali na entrada do templo. E a gente tava lendo aqui as informações, né, a gente já tinha pesquisado alguma coisinha na internet. Mas a gente tinha falado, né, que a estátua tinha 200 anos, né. Mas aqui no folheto tá falando que ela tem 700 anos. Talvez o que tenha 200 anos seja o templo, né. Sim. Pode ser, não sei. Porque uma coisa que eu li é que a estátua, ela foi realocada. É, pode ser. Ela tava em outro lugar. Então... Pode ser que o tempo tenha 200 anos e aí a estátua 700 anos. E ela... Mas isso é impressionante. Não, é impressionante. 700 anos. E o que tá falando no folheto é que ela tá avaliada em mais de 28 milhões de libras. Não, louco de loucura. Não, assim, é muito valioso. E você percebe, né, quando é de ouro de verdade, ela tem uma coloração diferente. Não brilha tanto, né. Assim. Você vê a riqueza, assim, de longe. É. Não, é incrível, é incrível. E ali, né, óbvio, né, tem a entrada, a placa, né, falando que não pode nem tirar foto, não pode fazer vídeo, não pode nada, mas... Mas tá, galera, todo mundo tirando foto. Ah, e assim, a gente aproveitou e tirou também, né. É, mais um templo que tem aqui, parece. Muito legal essas estátuas de Buda, né. E todos os templos tem, tipo assim, muitas estátuas do Buda, muitas imagens, né. Mas não vamos entrar não, né. Ah, não. Precisa tirar o sapato de novo. Só de tirar o tênis já dá muito trabalho. Ó, mais um templo, tem um Buda grandão lá na frente. Aí você percebe, ó, quando não é de ouro, não... Não entraria só porque tá vindo um ar tão fresquinho ali dentro. É, tá quente, né. Bom. Tá bem quente. Agora... Vamos ali no Chinatown Gate? Vamos. Vamos aproveitar aqui um pouco a sombrinha, só ver que lado que a gente sai. E você pode se desfazer de roupa de templo. Exato. Que tá muito quente. E você percebe, ó, como aqui, Bangkok aqui no geral, né, esses templos e tal, é muito mais turístico do que os lugares que a gente já foi aqui na Tailândia anteriormente, né. É, aqui é mais hostil, mas assim, não é hostil, tá. É mais, tipo, tem muito mais vendedores, etc. Mas se falar que não, todo mundo não sai, assim. Não tem nada... Meu Deus, como que a gente vai sair daqui? Não, a gente não consegue sair, cara. Pra cá e pra lá, né? É, pra esquerda. E a galera não sabe fazer pila, eles já estão acostumados com isso. Não, eles não sabem. Não, a galera da Tailândia, tá? A galera da galera aqui sabe. Pio Santo. Aqui dá pra respirar. É ali, ó. Olha que lindo. Chinatown Gate. Pelo menos os Chinatown que a gente já foi, né. Sempre tem um portal de entrada do bairro que representa, assim, realmente que você está entrando no Chinatown. Uma coisa que eu estava lendo aqui, falam que é um bairro super seguro também, assim. É, né? Ele é deslotado, né? É... Eu estou suando demais. Vamos tentar atravessar aqui agora. Ó, pararam pra gente, hein? Thank you. Aí sim. Aí sim, hein? Eu acho que é a primeira vez em todos os países que a gente passou. Olha que bonito o portal. Caraca, muito lindo, né? Muito lindo. É bem legal porque tem... Muitos detalhes, né? É, esses detalhes chineses. Caraca. Muito legal, ó. Renata tá tirando uma foto aqui de uns amigos indianos que a gente fez. Dá uma olhada nas poses que eles estão fazendo. Eles estavam fazendo umas poses de joinha ali antes. Muito engraçado, velho. Olha lá, ó. E agora eles pediram pra tirar foto com a Renata. Eu também. Eu vou tirar foto também. Ele deu pra gente o... Modicare. Não sei. Ele deu pra gente o cartão dele. Se a gente for pra India é pra ligar pra ele. Ai, mano, que engraçado, né, velho. É, o indiano, ele é muito... É caloroso, né? É caloroso, assim. Eles são muito gentis, né? É. E aqui na frente, ó, tem essa estátua, ó, de um coelho. A gente percebe que é uma estátua bem nova, assim, ó. Parece que foi colocado aqui há pouco tempo. E a gente acha que é por conta desse ser o ano do rato, né? E uma coisa curiosa que a gente tem reparado aqui em Bangkok, é sempre o nome da empresa, ó. Eles sempre colocam, ó. O nome da empresa Company Limited. Todas as lojas, todos os comércios é assim. É muito interessante. E alguns tem até o ano que a empresa foi estabelecida. E vê, se tiver outro eu vou mostrar também. E o Chinatown é um dos mais antigos também que tem, né? Porque muita, muita gente, né? Da China veio pra cá pro território da Tailândia. E ele foi fundado em 1782, há muito, muito tempo atrás. E sabe uma coisa que eu tava lendo, que é muito característica daqui? Venda de ouro. Sério? Aham. Diz que tem muitas lojas de ouro. Vamos ver quando a gente chegar lá no fermo, se a gente acha. Um hospital. Isso é um hospital? É. Só que eu acho que na frente tem um templo chinês. Vamos dar uma olhadinha ali? Vamos. Eu acho que isso é um templo chinês, não um templo... É, pera um desse. É porque tem chineses budistas, né? Mas tem chineses... Católicos também? Bom, tem de tudo, né? São muitos. Mas eles têm uma... Eu ainda não li se eu vi isso direito, mas tem uma religião específica da China. Que é as tradições... Ah, entendi. De tudo assim. Lembra que lá em Pai nós vimos uma igreja católica chinesa? Sim, é verdade. Mas muito isso daqui, né? É, ó. Caraca, muito, muito. Olha que interessante, gente. Olha a galerinha comendo os noodles. Aqui também é o paraíso da comida de rua, né? E tem até muitos restaurantes Michelin aqui no bairro. E assim, restaurante Michelin que tem desde coisa chique até esses que são barraquinhas. É, que é muito interessante, né? Porque a gente imagina, ah, um restaurante Estrela Michelin. Aí você já imagina aqueles restaurantes franceses que vem aquele pratão com uma coisinha bem pequenininha pra você comer. Toda chique, mas não, né? Tem barraquinha de comida de rua que é a Estrela Michelin. Olha que interessante. Ó, aqui, ó. É Tel Sienkong Fasteners Limited Partnership. Gente, sabe o que que parece isso? Que vai... Não, me dá a impressão de o Ollivanders, que é do Harry Potter, que vem as varinhas. Ah, as varinhas, é. É tipo, fãs do Harry Potter. Fala aí se não parece. Toda vez que eu imagino, por exemplo, como deve ser a China, é tipo isso, né? Não, é incrível, é tipo, teletransportados pra outro lugar. Exatamente, é muito interessante como que eles conseguem reproduzir assim, né? E muda tudo assim. Completamente. O restaurante, a própria comida. A decoração. A comida é muito diferente. Olha que legal essa arrozinha, ó. É China, puro China. Olha lá, as lâmpadas, essas placas. Quer ver? Deixa eu mostrar as placas. Ó. Quando a gente imagina a China, a gente imagina assim, ó. Com essas placas e tal. E encontramos onde estão os ouro, né? Encontramos, olha. Olha, é incrível aí. Lembra um pouco... Turquia, né? Turquia, exato. Lá do outro lado da rua também, ó. Aquela loja de esquina, ó. Gigante. Cheia de ouro. É muito China, né? Pelo menos... Bom, a gente não conhece a China, mas... O Chile é bonito. Tipo, tudo assim, muito diferente pra gente, né? Então, a gente quer tirar foto de tudo. Olha que legal ali, tem suco de romã, ó. Que ele faz na hora. Lá na Turquia a gente tomou também. Eles espremiam na hora. E o único ponto é que eles têm o costume de tomar esse suco de romã quente. Então, acaba que nesse calor não refresca tanto, né? Mas é gostoso, é saboroso o suco de romã. Tamanho da manga. Aqui é o mango stick rice. Ó, azeitona, ó. Vamos entrar nessa rua aí, então. Nossa, olha que legal aquelas lanterninhas. Vamos lá dar uma olhada? A gente vai agora no que chamam de Old Market, que é esse Sampen Market, que em teoria tem ainda mais carrinhos, lojinhas, essas coisas. Outra coisa também que a gente viu, tem muita coisa com amêndoa, com avelã, essas coisas, ó. Como é que a gente vai atravessar? Eu não sei. O feste é esse, coisa. Aquele farol feste. É, eu acho que sim. Durian aqui, ó. A galera adora o Durian. Comida de rua aqui, bombando, ó. Tá cheiroso, hein? Tá, tá cheiroso. Olha que legal as lâmpadas. Bovão, ó. Olha, a galera tudo comendo, ó. Olha que legal. Caraca, que bonito, né? Nossa, lindo, né? Olha o seu envelope. É, ó. Caraca, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual vai? Levar. Levar? Quer levar? Ah, vamos levar. Vamos levar, né? Vamos. Muito legal, ó. Tem dois reais, cara. Você colocou dinheiro dentro, para ir para o outro burro? Ah, ok. Eu acho que é para, tipo, boa fortuna. Caraca, olha que legal, meu. Eu já comprei algo. Ai, gente, eu adoro essas coisinhas. Eles colocam aquele caldo, ó. Com o noodle. Hello! Hello! Eles colocam o noodle com aquela sopa. Metem umas carnes de porco. E um ovão. E a galera aqui sempre adora sair no vídeo. Sempre adora sair no vídeo, né? Ah, eu estou mal feliz com meus envelopinhos. Ó, e eu vou te falar, hein? Eu acho que despertou a vontade de ir para a China, hein? Nossa! Não, a minha vontade, ela estava bem acesa, na verdade. Eu estou super empolgada. Para os próximos destinos. Vamos ver aí se a gente consegue ir para a China, né? Como é que está. A gente tinha uma preocupação muito grande. Porque eles estavam fechados, né? Até pouco tempo atrás, por conta da pandemia. Enfim, lá foi bem escrito, né? E na volta, na hora que der como, a gente podia parar lá nessa barraquinha ali, né? Estava interessante aquela barraquinha ali. E eu e todo mundo parando ali pegando comida, então... Assim, tem que ter coragem, né? Parece que aqui é bem de calçado, ó. Tudo loja de calçado. Muito legal aqui. É. E a gente estava vendo aqui, é... Tudo wholesale, né? É atacado. Atacado. Então imagina que você vem e compra em quantidade para você montar o seu lojinha... É. Em algum outro lugar. Está bem agradável aqui, né? Assim... Não está tão... Está calor, mas aqui deu uma... Manifadão lotado. Deu uma amenizada, é. Vamos explorar aqui. Vamos entrar aqui no meio dessas ruas e ver o que dá. O que a gente descobre aqui. Agora a gente chegou nos bibelôzinhos, né? Saímos dos calçados. Saímos dos calçados e chegamos onde tem de tudo, ó. Tem tudo, tem tipo de dominó. É, ó. Olha que legalzinho. Será que são esses jogos aqui, ó? Não sei. Eu acho que é tipo um dominó. Já começa, ó. Ventilador, brinquedo, comida. Fone, ventiladorzinho, portátil. Ventilador portátil, fone. É, já começa os... E aí? Os badulak. Ó, cuidado que tem uma moto querendo passar. Pra lá ou pra lá? Não sei. Onde você quer ir? Tá bom. Meu Deus, está soando muito. Está muito quente. Tinha dado uma acalmada, mas parece que esquentou de novo, né? Aqui, ó. Papelaria. Já começa a ter de tudo mesmo, ó. Ó, paninho. Paninho, ó. Tênis. Tênis. Preciso de um tênis, hein? É. Vai fazer um ano que está falando que precisa de um tênis e não compra. Mas quando eu falar que eu preciso de um tênis, eu vou ter que deixar esse. É, tipo assim. Quando a gente fala que a gente está precisando de alguma coisa, é que está tipo furado. É. Esse daqui já está todo ferrado. Está tipo desmontando embaixo, do lado. É, porque assim, ó. Ela tem um tênis que é de passeio. E aí ela vai na academia. Ela... Olha que legal os lápis, os coisa de comidinha. É, ó. Você pode ter a sua caixinha, ó. Nunca com faca, né? Só garfo, colher e palitinho. Palitinho. Olha que legal, ó. Tem de tudo. Aqui é tipo bazar. É, ó. E o legal de ficar na frente das lojas é que elas têm ar-condicionado. Ai, é. Tipo, super seguro. Vocês veem que está tudo aqui, tipo... É. Assim. E não é aquela muvuca, por exemplo, que tem na 5 de março, que você fica com a sensação de que alguém vai tomar a tua bolsa. Ó, as meias, as meias finas. É, ó. Já começa a ter umas outras coisas aqui interessantes, ó. Bolsa. O legal que a nossa host lá do apartamento que a gente está, ela falou, ó. Lá é tudo extremamente cheap. Tudo extremamente barato. Olha os stickers. Renata fica maluca nisso aqui, ó. Caderninho, ó. Olha que legal. Gente, eu adoro isso demais. Eu sempre mais adoro essas coisas da Disney. É, o problema é que todas as criancinhas da nossa família já estão tudo grandotas. Então eu estou achando que a gente tem que ter uma criança. Eu adoro isso, gente. Aqui já começa a coisa de maquiagem, ó. E um punch de cabelo. E acessórios, né? Acessórios de cabelo. Bolsa, ó. Bolsa, tipo, de fazer... Pra levar pro mercado, pra fazer compra. Não precisar pegar bolsa de plástico. Bijuteria. Ai, aqui tá fresquinho, hein. Cara, é muita coisa. E aqui é tipo o que eu tava imaginando mesmo. Agora já começa... Só que aqui já fica fechado o par-condicionado, você percebeu? É, ó. E aí, você aqui tá aqui? Todo fechado já. E tem essas coisas. Eu acho que é tipo um estojo, ó. Ai, estojo. Meu, olha esses estojos de criança. Lembra que você vai apertando os... Nossa, lembra muito. Você vai apertando os botões e vai saindo. Tipo lápis, não sei do que. É da nossa infância isso. Isso aqui é da nossa... Bom, você tá aqui é porque as crianças de hoje devem comprar, né? Mas você lembra disso? Que você ia apertando os botões e ia saindo os negócios, assim. Cara, imagina você criança. Você tem que... Lista de material escolar da escola. Meu Deus. Lista de material escolar que não seja da escola é difícil, né? Lista de material escolar. Aí você vem com a tua mãe aqui pra você se consagrar nesse lugar. Isso aqui é uma maravilha. Ó, aqui tem tipo acessórios pra cabelo. É, vem pra criança. Tem moça, tem moça vendendo loteria. Aqui, ó, peruca. Guarda-nato. Olha, eu acho que é pra apoiar, tipo, copo. É, tipo, pra apoiar copo. Atravessar? Entra naquele peru ali? Vamos. Não, mas tá um cheiro isso aqui, véi. Gostoso, né? É. É fruto do mar, né? É, a gente voltou pra rua... Não, a rua principal é aquela lá, ó. Eu acho que... A gente tá numa paralela, é. Vamos entrar ali naquele bololô todo ali, que eu acho que ali tem brinquedo. Ai, todo mundo com esses chás, eu quero um chá desses tailandês, é muito bom. É, só passar e comprar. Mas eu não tô vendo onde viver. Vamos começar a olhar com mais... Com mais vontade. Aqui já começam algumas coisas diferentes. Tem, tipo, uns... Uns negócios... Mais acessórios, assim, né? Tipo, coisa pra segurar chave, é... Crachá. Tem tecido, ó. É, aqui tem tecido, ó. Tem, ó. Tem mais essas coisas. Coisas de casa. Coisa de casa. É bem interessante, porque parece que os setores são bem definidos, assim, né? Você vende aquilo que faz parte daquele setor. Olha que legal, ó. Quanto será que é? Porque a gente já... Ah, aqui é a Rousseio, ó. Ó, você compra o pacotão, ó. É 240 bar. Caro, hein? Não, mas vem 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 35 reais, mais ou menos. É. Quanto dá? Vem 12, ó. É, 35 reais, 12. Dá 3 reais cada um. É. É isso aí. Produto de limpeza. Ó. Sorry. Vixe, o negócio ficou brutal aqui, meleque. Todo mundo tá tomando um chá. Daqui a pouco a gente descobre, ó. Será que você quer óleos essenciais? Não, é um negócio pra você pôr no olho. Pra dar... Pra... Acho que é pra... Olho claro. Rapaz. Olho claro, tá vendo? É lente. É lente. Galera vende lente aleatória, assim. Grand China. Será que é um choque? É, ó. Caraca, o tamanho desse filho. Nesse prédio. É, eu acho que pode ser um shopping mesmo, ó. Barraquinhas de comida também, ó. Aqui. Não consegui identificar o que que é. O que é isso aqui, bicho? Mãe de Oca. É, o Mãe de Oca. Caraca, o tamanho da Mãe de Oca, velho. Mãe de Oca. Feita ali na... Eu tô achando que é com alguma coisa doce. É. Né? Parece que ela tem... Sim, de Oca. Ah, isso é frito. Isso é frito. Cara, olha que louco. O tamanho dessa loja e não tem nada sendo vendido, ó. Absolutamente nada. Aqui tem mais aqueles envelopinhos pra você... Os envelopinhos, ó. ...empregar dinheiro. Nós vendem lixia aqui, ó. Sem bar lixia. Ó, aqui tem toda uma... É, ó. Mas aí tem bastante coisa de fruta, ó. Gurian. E é caríssimo, ó. Isso daqui é R$100. É caro, ó. E esse... Deixa eu ver esses pedacinhos. Olha, frutos do mar aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, ó. Que loucura. Nossa, olha o cheiro dessas ostras, bicho. Olha a ostra. A gente tem coragem, ó. Deus me livre. Olha o Scrabby. Esse cara é muginho. Puxado ali, hein. Ouro, ó. Esse negócio aqui preto, que a gente já passou por dois, a gente não sabe o que é. Eu acho que isso aqui é tipo carvão. É o carvão quente, ó. Tá vendo? Eles fazem as avelã, ó. E voltamos aqui no nosso amigo que vende essa sopinha aí. E a gente descobriu que é Michelin, ó. É no Guia Michelin 19, 18, 20 e 21. Olha isso aqui. Em 2023. E olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Foi exatamente aquilo que a gente falou, né? É. Cara, olha a barraquinha aqui, é. É. E tá no Guia Michelin, cara. Que loucura. É, eu vi lá dentro que tem frango, tem porto. Eu vou pegar de porto. Eu vou pegar de porto também. Porto com ovo, né? Tem um que dá pra pegar. É o lard que a gente pega, né? Ou pega o small? Pega o small, né? Vamos pegar o small. Se a gente ficar com fome, a gente pega outro. Eu vou pegar então dois small ou pega um só? Dois. Um pra cada. Você vai pegar dois? É. Então eu vou pegar dois com o porco e com o ovo. Tá bom. Aquele ovo cozinha. Beleza, vambora. Olha aí, a gente vai sentar dentro aqui que é tudo feito. Olha que legal. Olha o tamanho das panelas, gente. Aqui eles falam tailandês ou chinês? E você viu que ela tem os ventiladorzinhos pregados no pescoço? Gente, que loucura no pescoço. Meu, tem que tomar cuidado aqui que eu vou tomar um choque aqui. Olha aqui os fios tudo soltos. Meu Deus do céu. Olha pra lá. Olha aqui, ó. Que loucura. Tem que ter o lugar mais aleatório que a gente já comeu. Meu, mas olha que legal os panelão. É muito legal isso. Meu, e olha só. A gente faz metade do estabelecimento é bibelô. Que a gente comprou também. E metade é comida Michelin. E aí a gente pediu dois pratos. O pequeno. Então a gente pediu a sopa. E essa daqui é a sopa que é Michelin, né? Que tem as Michelin com porco. E esse daqui é o açoio de porco, que é o best-seller dele. Então a gente pegou o que mais vem, o que mais sai, que é esse. E a gente pegou a sopinha. Bora pra sopinha Michelin primeiro. Nossa, olha esse... É porco frito. Tipo, como chama a buruca? É. A sopa tem gosto de sopa. É, tipo aquele misoshiro, vamos dizer assim, né? Mas o porco tá maravilhoso. Dá uma pensada nesse noodle aí. Isso aqui é um noodle diferente, ó. É. Tem um leve, bem leve, acimentadinho no fundo. Mas muito, muito gostoso. Eu adorei, ó. Vai, agora prova o arroz aí. O arroz vem com um ovão frito. Um ovão frito, não. Um ovão cozido, ó. Meio ovo cozido. Tá. Agora, a gente tem esse... Também esse frisky pork, né? Que é esse... Mas não é frito esse, né? Parece assado esse porco. É. É barbecue, né? É. Ó, e aí fica o arroz com o porco. Tem um... É cana de porco assada, um pouquinho, um... É, um tempero meio doce, assim, mas bem sutil. Nada forte. Agora, deixa eu pegar com o ovo. Vou pegar o arroz. Nossa, tá bonito, hein? Eu vou pegar... Quando eu tô empurrando com a mão, vocês levam aí, tá? Assim, ó. Muito bom. De verdade, muito bom. Então, fizemos uma boa escolha, então. Bom, acho que terminamos o nosso passeio por aqui. Já vamos pra algum lugar. É toda uma experiência, hein? É, muito legal. Cara, tava delicioso o almoço. Bem, assim, estilão chinês mesmo. Lotado, todo mundo comendo ali. Bem gostoso. Estão bem satisfeitos. Só vamos encontrar agora um... Ver se a gente encontra um tai chi, né? É. Eu queria que a gente tomasse de novo. Ele é muito gostoso. Ele é gostoso. E chá tá gelado, né? É. Vamos pra algum lugar mais tranquilo aí pra gente... Pegar o nosso grab de volta. Encontramos aqui a barraquinha. Eu já tinha visto umas barraquinhas dessas. Com um monte de leite condensado. Tem leite condensado, eu acho que elas colocam. Ih, ó. Eu vou pegar esse tai chi. É... Aí, set. 40 bar. Mais ou menos uns 8 reais. É. 8, 7,35... Não, 40. É 1,50 vezes 4. Eu vou dar 6 reais. Exatamente 6 reais. Ah, entendi. Ó o leite condensado que ela pôs. Isso aqui vai tá do néctar, papai. Hum, exatamente do jeito que eu imaginei. Ó, toda uma onda. É muito bom. Eu não sei explicar. É tipo um caramelo, mas com um gosto de chá no meio. Deixa eu dar uma beijada aqui, ó. Essa maravilha dos deuses. Era esse gosto, né? É muito bom, cara. É bom demais isso aqui, ó. Thai Milk Tea. Olha, esse aqui parece que tem uns curry de peixe. É, ó. É... Esse aqui parece... Legal também, né? Tá bem lotado. Tá bem cheio, ó. Thank you. É... E uma coisa que vale a pena mencionar. Muito limpo. É, todos eles com protetor, né? Muito limpo. Tudo com... Com protetor. Que eu já imaginava que seria totalmente trash, né? É. E eu tinha lido umas reviews falando... Ai, é sujo. Mas não achei sujo. Nada. É, a galera... É sujo nível... Assim, a rua pode ter, sei lá, bituca de cigarro. Porque é uma cidade de, tipo, 10 milhões de pessoas. Mas não é sujo. Não. Eu achei bem tranquilo ali onde a gente comeu. Bastante cuidado ali eles tinham, né? As panelas bem limpas também. A gente viu ali. Tudo limpo. Dá pra perceber que é tudo mega fresco. Porque, assim, tá lotadíssimo. Muita, muita gente entrando, saindo. É. Uma coisa que a gente tava conversando aqui... Nós tamo num lugar que deveria ser, tipo, um centro, assim, né? É como se fosse um centro comercial, com muitas lojas e tal. E olha a limpeza das ruas. É. É impressionante. Ontem a gente saiu ali do bairro que a gente tá hospedado. E a gente teve a sensação de ter lixo na rua e tal, né? É. Um pouco. Não muito. Mas um pouco é que a gente tá acostumado aqui que não tem nada de lixo. Então lá tinha alguma garrafa, algum copo, assim. Mas é mais residencial, né? É. Aqui, ó. Muito limpo. Olha que coisa, gente. Já tem que pegar o gregor aqui? Vamos. Vamos pegar por aqui. Ali é um banco. É. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. E aí